Mantendo o nosso espírito esportivo, social e... A gente acabou tendo um vacilo aí, né, contra o Cruzeiro, que nos custou a derrota. Então esse jogo é fundamental para que a gente não só vença, para a gente ficar mais tranquilo ainda com a nossa classificação, do que distanciar do quarto colocado, que seja no quarto, quinto ali, que está brigando por mais uma vaga. Então acho que esse jogo é de extrema cautela, sim, todo cuidado, mas só que a gente tem que entrar para vencer, que é o nosso intuito de vencer. Esperamos aí que no jogo de quarta-feira a gente possa sair da arena, o jacaré, não só com a vitória, como sem sofrer gols. A gente tem procurado se empenhar, se dedicar ao máximo nos treinos, para que o tempo que chega nos jogos a gente possa estar firme ali atrás, para estar ajudando na América. Já desde o ano passado a gente, finalzinho principalmente, a gente encaixou ali uma marcação ali que acaba facilitando para o goleiro. E esse ano a gente começou da mesma forma, começamos bem, embora por um esquema tático diferente, um padrão de jogo diferente, do que ano passado a gente atuava com três zagueiros, e esse ano a gente passou a atuar com dois, mas deve-se ter muita defesa, sim.